O cabelo liso O cabelo liso Depois de quatro químicas Dois alisamentos E três selagens Ficou marrompendo, né? Pô perguntando Que mozinho com a DSW4 Minha bichinha tá aqui Eu não vendo ela por nada não, bebê Bichinha aqui, ó Homem Lá em Fortaleza Os cabelos roubaram Roubaram os negócios do carro As calotas do carro Que é isso? Tanto em Fortaleza Os caras repararam Negócio desse com o cara, homem Roubaram os negócios do carro Tudinho, ó Minha bichinha tá aqui Tá só Tava meia sujinha Aqui eu não troco por nada Viu, bebê? É o queimou, velho A luz nasce em viagem Que é o Natal da Caicó